Segredo que as diaristas não contam. Misture óleo de peroba e amaciante. Olha só a mágica que vai acontecer aqui, olha só. Você vai despejar um pouco de amaciante em uma vasilha. Tem que ser esse concentrado? Amaciante concentrado, porque o efeito dele é melhor. Óleo de peroba, uma medida de uma colher. Uma dica muito econômica, muito barata para fazer. Olha só, agora você vai ver a mágica acontecer aqui. Alguma diarista amiga minha me ensinou essa dica aqui. Essa misturinha aqui é o segredo das diaristas. É isso aqui que elas fazem quando elas trabalham naquela casa de rico, naquelas casas daquele pessoal luxuoso. Então elas fazem muito esse tipo de dica aqui. Essa aqui é uma dica sensacional, que vai ajudar muito você na sua casa. Ó, misturei bem. Olha só o que vai acontecer agora. Olha o que eu vou fazer. Olha só, com a junta de um funil. Vou pegar essa misturinha que a gente preparou aqui. Olha só. Agora você fecha. O que é que faz? Olha. Só borrifar? Isso. Você começa a borrifar, tá vendo? E olha só como é que você faz. Tá vendo? Olha o efeito que começa a acontecer aqui. Olha só. Sim, sim. Já dá para ver, né? Já dá para ver que começa a criar uma camada, né? Aham. E fica peronizado. Olha só. Tá vendo que tem um efeito peron aqui? Tá vendo? Tá brilhando, né? Tá brilhando. Olha só que diferença. E o legal também é que você pode passar, ó, nessas partes de alumínio, você pode passar, ó. Passou o pano, distribuiu o produto. Olha só. O produto começa a agir na madeira. Então aqui tá criando uma camada protetora. O brilho começa a aparecer. Sim, olha o brilho aqui que tá. Tá muito brilhoso, né? E tá perfumado. Tá sentindo o perfume? Nossa, um perfume maravilhoso. Então é por isso que você chega naqueles ambientes luxuosos, aqueles consultórios, aqueles escritórios, aquelas casas de gente rica, aqueles hotéis. E tá tudo brilhando, tudo perfumado. Por quê? Eles usam isso aqui. Você pode reparar que na casa de gente rica tem aqueles móveis que duram muito, muito tempo, né? Porque eles preservam a madeira. Eles usam esse tipo de misturinha nas madeiras. Aqui tem o óleo de peroba. Aqui tem o efeito do amaciante. Aqui vai criar uma camada protetora. Os seus móveis que querem ficar ressecados, já não vão ficar ressecados mais. Isso aqui com o tempo ele ia começar a apodrecer, ia começar a surgir bolor aqui. Não vai surgir bolor mais. Esses móveis aqui iam durar em torno de 4, 5, 6 anos. Isso aqui vai durar 10, 12, 15 anos. Por quê? Porque aqui tem uma camada protetora que protege a madeira. E se você cuidar ele dura até mais. Dura muito, muito tempo você passando esse tipo de produto que data madeira, dá o brilho e ainda deixa perfumado. A misturinha é muito fácil de fazer. Vale a pena fazer. É uma dica aí sensacional. É o segredo das diaristas. Olha só como é que é a frica. Olha só. Muito fácil, ó. Ó. Ó a facilidade, tá vendo? Muito simples. Sim. Olha. As partes metálicas também vão ficar limpas. Tá vendo que até a parte metálica brilha? Sim, sim. Então olha só, brilhou, limpou, ó, olha só. E o perfume, maravilhoso no ar. A sua madeira ficou hidratada, ficou brilhando, ficou limpinha e ficou perfumada. Passou o paninho, o brilho apareceu, o seu móvel ficou protegido. Ficou um perfume gostoso no ar. Olha só. Dá pra passar também na porta, né? Ó, passei nessa porta aqui, olha o brilho. Você passou, você pode perceber que essa porta aqui, ó, tá brilhando, brilhando, brilhando. Por quê? Sim, sim. Passei essa misturinha mágica aqui, ó. Ela protege a madeira, ela tira todo o ressecamento da madeira, ó, deixa brilhando. Olha só a camada que ela cria, ela cria uma camada protetora e os seus móveis vai durar por muito mais tempo e vai ficar brilhando, limpinho e perfumado. Olha só. E aí E aí E aí Obrigado.